Estou dando o preenchimento aqui pessoal Já está esfriando É só fazer uma ameaça aqui 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 As vezes o carro é antigão mas tem um motorzão A maioria dos carros aqui Que eu já vi Estão em torno da BMW A gente tem um carro da Chevrolet A gente tem um carro que eu já vi E aí E aí Melee Vamos lá. 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 . 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 E por isso que eu faço por mim, é que a pessoa. A pão do que eu faço, é que eu faço um pouco, é que eu faço um pouco. A CIDADE NOVA Passam, a carreira. A carreira de 2 mil km. Vem, em vc, Vem, em vc, Nem vc... Vem, em vc... A carreira... A carreira... A carreira... A carreira... Vc... A carreira... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As motinhas aqui, pessoal, parece que é dois tempos, eu não entendo de motos. Parece que as motos de dois tempos. A legume de eixo, a legume de eixo, a legume de uma situação. . . . . Vem vem a colega do ar. Rolam segi szikem. Miért amúgy menjen a dorskid? Nem szeretem. A kék vince natt ahol. A kék vince natt hosszút vagy rövint? Édes vagy ne. Világos vagy sötét kint. Acesse o site www.mesmerism.com Obrigado. Está quase terminando, pessoal. Terminando aqui, vou dar uma parada. Pessoal, é muito frio. O vento aqui. Tem uma menina aqui do meu lado. Ela está sem dúvida. E ela está em dúvida. Eu conheço gente aqui no Brasil. Que não gosta de levar brujo. Mas depois... Passa a pulo. Aí, pessoal do que mundo. Vou parar o vídeo aqui. Eu vou... Preencher também. Parece que não dá para mim preencher. Precisa. Vou parar o vídeo aqui. Mas eu vou parar para mim. Mas eu vou parar para mim. Mas eu vou ficar com a bolinha. Eu vou ficar com a bolinha. para não deixar preencher, para não parar, parar, preencher, e tem uma pouca diferença, a ideia é mostrar o andamento, do outro lado, como vai cobrir aqui também, do outro lado ele não vai ficar aparecendo, do outro lado ele não vai ficar aparecendo, do outro lado ele não vai ficar aparecendo, ele não vai ficar aparecendo,